Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Hoje é dia de Atlético, hoje é dia de Furacão, hoje é dia de acabar, se Deus quiser, esse pesadelo, o quinto ato do pacto que salvou o Clube Atlético Paranaense, dessa vez contra o Fluminense. Eu queria começar falando sobre a questão do pacto. Pareceu, num primeiro momento, uma medida desesperada da diretoria do Atlético, do setor de comunicação do Atlético, e vou ser bem sincero, eu até acredito que foi uma medida desesperada, mas é aquilo, em momentos que geram desespero, medidas desesperadas em vários cenários são muito bem-vindas. E o pacto foi muito bem-vindo para o Clube Atlético Paranaense. O pacto foi fundamental para o Atlético reagir no campeonato, pelo simples fato de ter trazido o torcedor para perto do clube. E a gente sabe, o torcedor perto do Atlético faz com que o Atlético seja um clube muito mais forte. Então, assim, se algo deu certo nessa temporada, e eu quero ver em 2025, 2026, 2027, é a questão do pacto. E acho que, assim, clube e torcida falando a mesma língua. Beleza? Então, acho que esse é o primeiro ponto a se comemorar em um dia que pode ser muito especial para a gente se livrar de vez da zona de rebaixamento e, obviamente, para a gente tentar colaborar com o eminente rebaixamento do Fluminense, apesar de que a derrota contra o Criciúma, ela indica que Bragantino e Criciúma caminham aos passos largos. Um prazer em esses times, além de Cuiabá e Atléticoense, que já estão rebaixados, a irem para a Série B. Beleza, minha rapaziada? Vamos entrar lá no site da KTO. Lembrando para vocês o seguinte. A gente tem um código, o código está aqui em cima. Me ajuda muito se você for lá no site da KTO, se inscrever, utilizar o meu código. Lembrando que só para maiores de 18 anos é mais do que isso. Lembrando que é para você apostar com responsabilidade. Não é renda extra, muito pelo contrário. É para você se divertir e a KTO, ela sabe muito bem disso. Uma das casas de apostas regulamentadas no Brasil, se divirta com responsabilidade. Vamos agora entrar lá no site da KTO para a gente ver algumas odds e botar o dinheirinho daquele delivery do domingo à noite da galera que vai chegar da Arena da Baixada no bolso de vocês. É tudo muito fácil, só entrar lá, kto.com, você já entra no site. Vai ter no menu do lado esquerdo a aba de campeonato brasileiro. E aqui tem algumas odds, odds interessantes. Pô, vitória do Atlético, por exemplo, odds 2 e 10. Aí a gente pode entrar aqui, Atlético ou empate, você ganha. Tanto com a vitória do Atlético, tanto com o empate, 1.26. Empate devolve aposta, ou seja, sua aposta anulada, seu dinheiro volta para você. Se o Atlético não ganhar, né? É se o Atlético empatar, se o Fluminense ganhar, você perde. Se empatar, o dinheiro volta para você. Se o Atlético ganhar, odds 1.47. Mas eu não vou indicar essa para vocês. Eu vou indicar essa aqui. Totais de chutes. Fluminense 3.70. A gente viu contra o Atlético Goaniense, o Atlético tendo menos chutes, tendo menos finalizações. Eu acho que é uma aposta arriscada, porque, óbvio, o Atlético está jogando em casa, se sente mais confortável na Arena da Baixada. Mas eu acho uma aposta válida. Beleza, rapaziada? Que é a minha grande sugestão para o jogo, kto.com, onde a diversão acontece. Agora vamos trocar uma ideia para a gente falar sobre esse jogo contra o Fluminense, porque tem uma boa notícia e uma má notícia ao mesmo tempo, né? O Atlético só depende de uma vitória, ou seja, só depende dele para conseguir respirar de vez, de forma definitiva e muito mais tranquila para a reta final do campeonato e, quem sabe, até pensar numa classificação para as competições internacionais. E a notícia ruim é basicamente a mesma. O Atlético só depende dele para conseguir o que ele busca, que é essa vitória contra o Fluminense e a tranquilidade no Campeonato Brasileiro. não é um time confiável, não foi um time confiável ao longo da temporada, precisa ser um time confiável contra o Fluminense. Quando a gente começa o vídeo falando sobre o pacto, é porque a torcida do Atlético, de alguma forma, transforma essa equipe numa equipe mais próxima da vitória, numa equipe um pouco mais confiável. O que eu acho que é o grande desafio do Atlético ao longo de todo o ano, passar credibilidade, passar confiança, mostrar que o torcedor vai para a Arena da Baixada e ver uma vitória. E eu acho que o início de um Atlético mais confiável passa pela defesa. Com a entrada de Lucas Beleze, com a entrada de Filipinho e até com a entrada de Léo Godói, fica muito claro que a gente muda a perspectiva da nossa defesa, a gente reformula várias peças ali e faz com que a defesa do Atlético seja uma defesa muito mais segura, com números realmente bem relevantes, principalmente Beleze e Filipinho. Foram dois jovens que transformaram a defesa do Atlético numa defesa muito mais pronta para brigar, para não cair. E assim, a gente precisa lembrar que a gente é um dos piores ataques do campeonato, então ter uma defesa sólida era quase que obrigação para o Atlético. Então acho que essa questão da credibilidade é um ponto muito importante. Segundo ponto, vocês querendo ou não, e eu sei que o torcedor em muitos momentos ele é teimoso para admitir estão constatando uma evolução no trabalho do Lúcio. O torcedor, quando vê o time pressionando alto, ele reconhece de alguma maneira o trabalho do Lúcio. O torcedor, quando vê o time criando várias situações e foi assim contra o Atlético Nenês, foi assim contra o Cruzeiro, foi assim contra o Atlético Mineiro na Arena da Baixada, ele sabe que tem o trabalho do Lúcio ali. Quando ele vê uma defesa melhor, ele sabe que tem o trabalho do Lúcio ali. Então, assim, é um trabalho que alinhou alguns fatores interessantes, mesmo que ainda precise crescer, e eu acho que a demanda de apresentar um trabalho completo não seria numa reta final de temporada de tanta pressão, mas um trabalho que entrega o que a gente precisava para esse momento. E eu acho que a reta final desse vídeo, porque o torcedor, de alguma maneira, acredita mais no Atlético, também tem a ver com o sistema ofensivo. A gente falou do sistema defensivo, mas acho que a gente também precisa falar do sistema ofensivo. O torcedor que vai para a Arena da Baixada, para o confronto contra o Fluminense, ele vai sabendo que tem um dos melhores pontos do futebol brasileiro. O que Thomas Quedio vem jogando é um absurdo em todos os aspectos, e isso traz um poder muito grande para o Atlético, no sentido de vou procurar o Quedio, e o Quedio vai gerar situações de gol, vai gerar finalizações perigosas, vai gerar assistências, e mais do que isso. Tem um Quedio bem acompanhado de um Nicão, um ídolo Nicão, uma referência Nicão, que deu muita dor de cabeça nessa temporada, mas um Nicão que foi fundamental e vem sendo fundamental, entregando o que a gente sempre viu Nicão entregar com a camisa do Atlético, seja em anos de ouro, como 18, 19, 21, seja em anos que a gente brigou para não cair, como 20, como o do 2024, Nicão entregando a capacidade de ser decisivo, capacidade de aparecer no momento mais difícil, sendo uma referência técnica, capacidade de entregar o que o time precisa, e naquele momento o Atlético precisava de gols para reagir no campeonato, gol contra o Cruzeiro, gol contra o Atlético Inense, gol contra o Bahia, e assim como a gente viu na semifinal da Copa Sul-Americana de 2018 que vem o gol contra o Fluminense. O Atlético não vai conseguir ser um time confiável essa temporada, mas é um desafio que a gente tem para o próximo ano, principalmente se a gente tiver uma sequência de trabalho, ser um time confiável para 2025, para aí a gente voltar a fazer o que a gente fez em 2018, 19, 21, 22, brigar por título. É emocionante na parte de baixo da tabela, não tem como falar algo ao contrário, mas é melhor evitar. É que nem Big Brother, né? É melhor evitar o paredão. Tamo junto, Eurásio.